Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu peço que você assista até o final, porque quando falamos sobre políticas, sobre esses assuntos, as pessoas costumam entender errado, costumam ter suas próprias interpretações, costumam ter julgamentos. Então assista até o final e depois que você ver até o final, comente aí nos comentários o que você achou, se você concorda, se não concorda, porque é importante que você entenda a situação do Brasil, a situação que estamos vivendo. Acima de tudo, não perder a esperança na igreja, na igreja de Cristo, no verdadeiro magistério da igreja, não perder a esperança em Deus. E todos os problemas que acontecerem, nós temos que ficar felizes porque estamos no caminho certo. Por quê? Porque Cristo já nos alertou sobre tudo isso, sobre a perda da fé, sobre a apostasia. Nós já fomos avisados, já fomos avisados há muito tempo, já está lá na Bíblia. Não precisa de vidente, não precisa de profecia, de nada. Jesus já avisou que aconteceria. Então temos que entender que estamos realmente nesses tempos, nos tempos que Cristo já tinha falado, a perda da fé. Ele mesmo fala, será que quando eu voltar vou encontrar fé sobre a terra? Então é isso. Nós temos que encarar de uma maneira esperançosa. Não tristeza, vou sair da igreja, está tudo acabado, vou entrar em tristeza profunda, não. Então temos que ficar felizes e firmes na nossa fé. Isso só para começar o vídeo. Nós vemos aí as coisas da CNBB, as pessoas comentando que a CNBB fez isso, fez aquilo. Eu vou dizer a verdade para vocês, que muitas pessoas não têm coragem de falar, mas poucas pessoas falam sobre isso, mas a CNBB, boa parte dela e boa parte do clero do Brasil, vamos falar do Brasil, hoje vamos falar da igreja do Brasil, não vou falar do mundo não, do Brasil. Talvez mais da metade da igreja do Brasil é esquerdista, mais da metade. Muita, muita gente mesmo, muita gente mesmo, principalmente os bispos. Existem bispos bons, existem bispos que querem pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, como tem que ser, no verdadeiro magistério da igreja. Mas existem outros que se deixaram levar pelas ideologias políticas. Então a CNBB, podemos dizer que a CNBB é vermelha. E vão apoiar os partidos de esquerda, sim, eles vão apoiar. Não se surpreenda se ano que vem você vê padres, bispos, falando sobre, ah, vamos votar no Lula, vamos apoiar o Lula, tal. Não se surpreenda. E eu acho que vocês não vão se surpreender com isso. Então não devemos nos surpreender com nada que venha da CNBB, principalmente depois daquela coisa da campanha da fraternidade. Aquilo foi realmente de, como dizem no Nordeste, foi de lascar. Mas não devemos nos surpreender com nada. Eu não ia me surpreender se eu visse um padre subir no altar com a camisa Lula 2022 para celebrar a missa. Isso é possível. Talvez até aconteça isso daí com o Santo Dom Bosco até mostrando nos seus vídeos. que eles têm feito um ótimo trabalho de denúncia para preservar um pouco da fé católica que ainda resta no Brasil. Porque o Brasil foi corrompido pelo socialismo. Preste bem atenção. O Brasil não conheceu o comunismo ainda. Sabia? O Brasil conhece o socialismo. E o Brasil é um país socialista, apesar de tudo. Pesado, e as pessoas falaram que não, o Brasil é um país socialista, tem o pensamento socialista enraizado na sua mente. Por quê? Porque isso foi planejado, foi trabalhado desde os anos 60, com a vinda do socialismo aqui no Brasil. E Lula e seus amigos planejavam isso há muito tempo. Eles não queriam ganhar a eleição, porque eles queriam mudar o pensamento da sociedade. Mudar, tirar, acabar com a igreja conservadora para poder tomar o poder. Vocês verem, dos anos 60, o Lula só foi ganhar a eleição em 2003. Mas até lá, foi uma grande caminhada e a desconstrução de tudo que você conhece sobre fé. A fé foi destruída no Brasil. Não diga que não. Nós vemos um mundo da promiscuidade. Cada vez nós vemos aí que o Brasil foi virando o país do carnaval, o país da pornografia. Imagine, aqui no Brasil os turistas, eles vêm aqui para quê? Principalmente para o turismo sexual. Aqui o Brasil é como se fosse um grande prostíbulo. Para muita gente fora do país, o Brasil é um prostíbulo, um país que é um prostíbulo. Por isso que muitas pessoas que vêm de fora não respeitam as pessoas aqui do Brasil. Porque acham que todo mundo é igual. Acham que todo mundo é igual a esse pessoal aí que aparece na televisão. Porque foi um trabalho de muitas décadas. Dentro da igreja também. A igreja ajudou o comunismo a entrar no Brasil. Parte da igreja. Não a igreja de Cristo, mas a igreja comunista. A igreja da Vermelha. Que muitos amigos, o Lula mesmo fala, como eu coloquei aqui no começo do vídeo, que ele contou com a igreja católica, com o apoio da base da igreja católica do Brasil para poder começar a introduzir o socialismo no Brasil. A própria campanha da fraternidade é uma propaganda política. É uma maneira de arrecadar dinheiro para esses partidos, para essas pessoas continuarem com seus trabalhos. Até hoje eles fazem esse trabalho. Ajudando na ideologia de gênero, ajudando no aborto e todas as pautas esquerdistas, parte do dinheiro da campanha da fraternidade é isso. Isso foi por muitas décadas escondido. Muitas pessoas falam, as músicas meio esquisitas, as músicas da campanha da fraternidade, não é verdade? Mas as pessoas não se tocavam. E hoje as pessoas sabem o que está acontecendo. E mesmo assim, esse pessoal bate na mesma tecla, eles não desistem. E inclusive botaram para arrebentar na campanha da fraternidade deste ano. que foi terrível. Mas houve uma grande ruptura. Foi até bom, porque houve uma grande ruptura entre os verdadeiros sacerdotes, sacerdotes que são realmente de Cristo, e os sacerdotes que só querem viver no bem bom, no partido político, apoiando isso, apoiando aquilo. Aí muitas pessoas vão falar, você é bolsonarista, você está apoiando o genocida do Bolsonaro. Não, não estou apoiando ninguém. Só falando a verdade. Só você pesquisar. Pesquise. O Brasil é um país que foi destruído mentalmente, intelectualmente, porque o comunismo entrou nas escolas, entrou nas faculdades, entrou na igreja. Então, tudo que... O Brasil entrou numa bolha, num mundo paralelo. Porque, tanto na televisão, jornais, internet, internet por um tempo as pessoas começaram a ter informação, mas agora estão começando a ter a censura. a televisão totalmente corrompida, totalmente esquerdista, numa opinião só, jornalismo de uma opinião só. Nós, os conservadores, os conservadores, os tradicionais, as pessoas de família, as pessoas que querem preservar a família, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que ter um ceticismo político. O que é isso? É como um ateísmo para a política. Não acreditar em político nenhum. Que todo político quer tirar vantagem de alguma coisa. E o que nós temos que fazer? Apoiar aqueles que condizem com a nossa fé, pelo menos um pouco. Bolsonaro não é católico. Diga-se de passagem. Mas ele é conservador, ele fala da família, não sei se ele realmente acredita no que ele fala, eu não conheço, mas ele fala sobre isso. Mas nós temos que ter um ceticismo político e ter a maturidade de, se Bolsonaro errar, falar, olha, você errou nisso, e cobrar. As pessoas estão levando a política como uma partida de futebol. Há o time do Lula, há o time do Bolsonaro. Se eu falo alguma coisinha do Bolsonaro, já viram o comunista, já viram os que disseram. Não é por aí. É o ceticismo político. O povo é que tem que mandar nos políticos. Não o contrário. Se o povo se manifesta de verdade, sem idolatria político, ele muda a situação, ele muda as coisas. Ele muda a situação. Nós não devemos confiar em ninguém, em nenhum político, mas devemos apoiar aquilo que condiz com a nossa fé. Esquerdismo, a esquerda, comunismo, socialismo, não são, não condizem com a fé católica, são condenadas pela igreja. Mas, mesmo assim, bispos, padres, apoiam o socialismo e falam que Jesus era comunista. Jesus jamais foi comunista, Jesus jamais foi nada disso. Jesus não pertence a nenhuma ideologia política desse mundo. nenhuma ideologia que você participe, seja direita, esquerda, centro, seja o que for, Jesus não participa de ideologia política. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então, devemos apoiar Cristo, seja como for. Nós não devemos abaixar a cabeça, não devemos concordar com pessoas. Se a pessoa que está no poder fazer alguma coisa contrária à fé cristã, contrário ao que Jesus prega, nós devemos, não devemos seguir. Seja ele presidente, seja ele o governador, seja ele o papa, seja ele o bispo, o padre, se está contra Cristo, então, nós também temos que estar contra. Temos que ter pensamento crítico. Mas o socialismo destruiu o pensamento do povo e o povo pensa apenas como um cavalo. Olha, vamos seguir um, seguir outro. Não pensa, não tem massa crítica, nós não temos a massa crítica. O povo apenas quer seguir o líder. É como aquele filme dos Minions, que eles querem alguém, alguém para seguir, mas não sabem nem, não querem saber. Queremos seguir o líder, segue o líder. não podemos ser assim, nós temos que ser autônomos. Enquanto o Brasil não aprenderia a ser autônomo e não confiar em político e colocar o político no lugar dele, o Brasil vai continuar assim e cada vez pior. E ano que vem estamos à beira de uma guerra civil por conta de tudo isso aí. E as coisas não vão ficar muito boas não. se a gente não rezar, se o povo não mudar, se o povo deixar essas ilusões e colocar os pés no chão, rezar, pedir a Deus para que as coisas mudem, nós vamos ter graves problemas ano que vem, na igreja, fora dela. Então, temos que ter consciência, o povo tem que ter consciência das coisas. Não é time de futebol, não é brincadeira. O que nós estamos vivendo no Brasil não é brincadeira. Tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas eu não posso. Até por conta do entendimento de muita gente que vão entender errado. Muitas pessoas vão entender errado o que eu estou falando. Mas temos que ter discernimento. Peça a Deus discernimento, inteligência, sabedoria para compreender os tempos em que vivimos. Então, isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.